Olha, rapaziada, eu vou trazer um dado aqui pra vocês, que é o seguinte, a quantidade de jogadores do Atlético com 25 ou menos anos no elenco principal do Atlético, tá? Porque isso vai nortear bastante o nosso vídeo e vai dar pra gente entender algumas movimentações no mercado da bola que o Atlético tá fazendo. Bento, 24. Léo Link, 22. Micael, 19. Gabriel Pereira, 21. 4 no gol. Na defesa, Kaká, 24. Querendo ou não, Matheus Felipe, 25. Ataíde, 19. Kaique Rocha, 22. Beleze, 20. Marcão, 17. Fernando, 24. Vinicius Cauê, 20. Lucas Esquivel, 22. Aí a gente vai pro meio campo. Hugo Moura, 25. Dudu, 17. Bruno Zappelli, 21. Chiquete, 18. Danielzinho, 21. Querendo ou não. João Cruz, 17. Christian, 23. Murilo, 18. Aí a gente vai pro ataque. Canobio, 25. Canobio, 25. Arreagada, 21. Aí você vem aqui. A gente não tem mais o Bigode, né? Não tem mais o Vidal. Alex Santana, 28. Eric, querendo ou não, 26. Fernandinho, 38. Bueno, 29. Aí a gente vem aqui. Thiago Heleno, 35. Pedro Henrique, 28. A gente não tem mais o Bruno Pérez. Madson, 31. Então, jogadores acima de 31 anos de idade no elenco do Atlético. A gente tem Madson, Thiago Heleno, Fernandinho e o Pablo. E o Pablo. A gente tem 4 jogadores acima de 30 anos no elenco do Atlético. Vamos tirar uma comparação agora, por exemplo, com o do Palmeiras. Atual campeão, bicampeão brasileiro. Só pra gente ter uma ideia. Do que a gente tá falando. Jogadores acima de 30 anos. O Everton, 36. Marcelo Lomba, 37. Marco Jocha, 35. Mike, 31. Gustavo Gomes, 30. Luan, 30. Vamos lá. Aí tem o Veiga, querendo ou não, com o 28 aqui, beleza. Zé Rafael, 30. Dudu tem quanto? Dudu, 31. A gente fala basicamente de um Palmeiras com o dobro de jogadores mais cascudos que o do Atlético. Agora, vamos ver um Atlético Mineiro? Só pra gente ter uma noção com os principais concorrentes do futebol brasileiro. Isso vai ser explicado, tá? Isso aqui é um dado pra gente falar. O Atlético, ele precisa ir no mercado. Óbvio, olhar pros jovens, que é basicamente o que mantém o clube vivo financeiramente. A capacidade de desenvolver jovens, vender jovens. Mas também é muito importante a gente entender que esse perfil de jogador mais pronto, de jogador mais cascudo, mais cobra, é fundamental. E o Atlético está indo atrás desse perfil. Olha o galo. Everson, 33. Mariano, 37. Saravia, 30. Hever, 38. Se aposentou, beleza. Gemerson, 31. Aí você vai pro meio campo. Bataglia, 32. Edenilson, 34. Patrick, 31. Hulk, 37. Allan Kardec, 34. Eduardo Vargas, 34. E por que eu tô falando de Galo e Palmeiras? Que foram times que em algum momento estavam próximos ao Atlético. E esses times, no momento mais sensível da temporada, decolaram e o Atlético caiu. Sabe? E não adianta também você ter só jogadores experientes. Beleza, o William Bigode tinha um papel importante no elenco. Mas, cara, o papel do Bruno Pérez no elenco era nulo. O papel do Vidal no elenco era nulo. Porque você precisa alinhar a capacidade técnica desses caras, a admiração que esses caras geram dentro de um vestiário, com também toda a experiência, toda a bagagem. Eu peguei aqui a do Bragantino, só pra mostrar como até o Bragantino, que em 2022 fez uma campanha horrorosa em basicamente todas as competições, por ter um elenco mais jovem, tentou fazer com que o seu elenco ganhasse um pouquinho mais de idade. Porque, por exemplo, o Cleiton já tem 26. Aí, o Aderlan, que acabou de acertar com o Santos, mas jogou a última temporada, 33. Léo Ortiz, 27. Juninho Capixaba, querendo ou não, 26. Aí você vai pro meio campo aqui, Matheus Fernandes, 25. Evangelista, 28. Sabe? Aí na frente você tem o próprio Sacha, 31. Então, assim, até o clube que mais aposta em jovens no futebol brasileiro, entendeu? Não adianta você ter só jovens. E o Atlético, de alguma maneira, ele tem não só um elenco com muitos jovens, mas suas principais referências técnicas sendo jovens. Escalou o Atlético, o Bento no gol. Aí você pode ter Coelho na lateral jovem. Você pode ter Cacá e Gamarra na zaga jovens. Esquivel na lateral esquerda jovem. Eric no meio campo tá ali no meio termo, beleza? Fernandinho mais experiente, tudo bem. Aí mais à frente você pode ter, beleza, o Bueno mais experiente. Mas você pode ter Zapeli jovem, Christian jovem, Canóbio jovem, Bernardo Romeu Benítez jovem. Sabe? E até na frente com o Romulo jovem. Então se o Atlético quiser fazer um time literalmente sub-25 pra jogar as principais competições, ele consegue, até com uma certa tranquilidade. Mas quando o Atlético vai no mercado e olha um Léo Godoy, que se eu não me engano tá próximo ali dos 30 anos. Olha o Maestriani, próximo dos 30 anos. Sabe? Ele já começa a entender também que, repito, os jovens não vão deixar de ser importantes pro Atlético. Os jovens são os personagens que fazem a roda do Atlético girar financeiramente e tecnicamente. Mas, pros principais desafios da temporada, pra gente voltar a ter um Atlético bem mentalmente, uma série de fatores é importante. Você ter uma diretoria presente, você ter um bom líder comandando o grupo como técnico, mas você também ter um grupo preparado pros momentos mais difíceis da temporada, é fundamental. É fundamental e é mais do que isso. É necessário. Eu volto a dizer pra vocês, lá pela 27ª rodada era Atlético-Palmeiras com uma porcentagem ali de ser campeão e o Botafogo lá na frente. E o Botafogo lá numa liderança absurda. Era 0.4 pra Atlético-Palmeiras e o Botafogo 70 e pouco. O que que aconteceu? O Botafogo caiu. O Atlético ficou no caminho e o Palmeiras decolou. Imagina se a gente tivesse um elenco que se fechasse mentalmente pra buscar o título. No mínimo a gente estaria na Libertadores. Sabe? Então, assim, eu acredito muito que é um objetivo do Atlético no mercado. Por exemplo, você substituir um Vitor Roque por um Maestriani, você sabe que tecnicamente você não vai encontrar um Vitor Roque, mas você sabe que um Maestriani pode te entregar um pouquinho mais de peso. Um cara que tem experiência em Libertadores pelo Barcelona, artilheiro da última edição de Copa Sul-Americana, já viveu até, pô, uma realidade meio merda do futebol equatoriano, por exemplo, no Guayaquil City Talk. E, pô, tem uma declaração que eu gosto muito que é do Rihard Marreis, que ele fala que ele ter jogado no Le Havre, em clubes da terceira divisão francesa, moldaram ele como jogador. Então, o cara que também não tá só, porra, comendo filé mignon sempre, tá num momento ali de formação de atleta, de formação de jogador, passando dificuldade, precisando se empurro, precisando mostrar força, eu acho que forma muito esse jogador cascudo, sabe? Eu acho que, por exemplo, o Everton do Palmeiras, ele não é o goleiro que ele é por causa do Palmeiras, ele é o goleiro que ele é por causa da Portuguesa, por causa do Atlético, nos momentos mais difíceis, sabe? O, pô, o Rafael Veiga, ele não é o jogador que ele é só por causa do Palmeiras. Ele teve que vir pro Atlético correr o osso. O cara, pô, tadinho dele. Teve que jogar no rival da cidade. Olha o fundo do poço que o Rafael Veiga começou a carreira. Tô zoando. Enfim, rapaziada, mas o recado é mais ou menos esse. Acho que a gente parte de jogadores jovens, num primeiro momento da janela, pra jogadores mais cascudos, jogadores mais prontos, jogadores mentalmente que vão poder colaborar mais com esses mais jovens, jogadores que tecnicamente já são mais formados, a gente não vai precisar desenvolver jogador. Te dá um retorno muito grande, mas é difícil também. Então, tô curioso pra chegada desses caras o mais rápido possível. E pra entender essas novas lideranças sendo formadas. Thiago Eliana é uma liderança, Pablo é uma liderança, Fernandinho é uma liderança e não vão deixar de ser. Acho que existe uma segunda camada. O Pedro Henrique sempre foi um cara muito focal. O Eric, mas chegando caras mais prontos, acho que o Atlético só ganha, porque o Atlético perdeu muita gente pronta. Nas últimas temporadas, Cittadini, Jonathan Lutz, caras que tinham uma voz muito forte dentro do vexário do clube, o próprio Nicão Santos, sabe? Então, tá na hora de fazer essas reposições, não apenas tecnicamente, mas fazer essas reposições nessa parte de liderança e de perfil mesmo, tá bom? Tamo junto, é nóis, e vamos ficar de olho nesse mercado do nosso furacão. E vamos lá, vamos lá, vamos lá.